Eita, que o bicho! Fiz gabeia ali! Agora tá preso! Na boia, hein? Por isso que é boa a boia, né? Vou dar mais uma confirmada O rolamento de carretilha Olha! Eu falo que bate na vara errada, agora bateu na vara certa Com o pescador certo, ó Olha aqui, ó Esse aqui não vai escapar Esse não escapa É muito peixe Tá certo que nós estamos estreando aqui, né? Tá pegando um atrás do outro Mas é isso que você encontra no Vale Verde Hoje eu não tô pescando Só que auxilia É, hoje a idealária não tá pescando ainda Mas daqui a pouco você vai pescar Vai mostrar mais uma opção pras crianças, né? Uma criançada Olha, gente, que briga Que toma de linha Essa carretilha já tá na hora de levar na fishing house Pra dar uma manutenção nela Ela tá rateando o rolamento Venha, menino Vai pra foto Eu acho que é pintado padrão, viu? E tá aqui o bicho E tô com uma varinha de 17 libras aqui Olha o tamanho do pintado, gente Você não pode deixar da bota, né? É, não Não pode dar folga de linha Se deu folga de linha, você perde o bicho É um pintado bom Ô, menino Olha É, bicho criado Betelão E tem uma saúde, Arião? Tem Tem uma saúde Você vê que é um peixe sadio, né? É sadio Ó, não se entrega É outro detalhe interessante que o Edelar tava falando, Renan Você é um pintado desse Na maioria dos mercados Você vai encontrar ele congelado Não é fresco Não é fresco Você não sabe quanto tempo tem Na faixa de 19 reais o quilo É 19 até 22, né? Exato Aqui no Vale Verde 21 reais Vivo Fresco E você ainda tem emoção de pegar ele, né? Deu prazer de pescar Exatamente Então você que gosta desse tipo de peixe Pra fazer uma muqueca, né? Que é uma delícia Aqui é o local de você encontrar Ó, se perder agora é a responsabilidade do Edelar Porque a minha parte eu fiz Então realmente comprovamos agora Que o problema Era o pescador que trava atrás da vala Ou os pescadores, né Edelar? Que você também perdeu um, né? Perdiu 5 quilos 5 quilos É, confirmando o que o Ariel falou Quanto que é o preço do peixe vivo aqui? Desse pintado 21 reais 21 reais o quilo do pintado vivo, gente Então tá aí Quer comer uma muqueca? Quer comer um peixe fresco? Ainda ter a emoção de pescar Nesse pesqueiro maravilhoso Nesse vale aqui que você respira só ar puro Tem que vir pra cá Mostrando pra vocês como é sadio Esse peixe não tem Não tem marca nenhuma É um peixe bem cuidado Bem tratado Bem sadio Bem forte Bom, gente Como vocês estão vendo aqui O Pesca Dinâmica de hoje Um programa bem dinâmico Bem ativo Um programa eclético Em homenagem ao nosso amigo E pescador O Edson Decom É tilapia lá E pintado aqui Um cheque de mil reais Uma carretilha da Pesquito E esse lindo troféu Gente, eu tô pra ver Troféu mais bonito do que esse E o mais impressionante é o seguinte Essas fotos foram tiradas Dos peixes aqui do Vale Verde Então nós vamos iniciar A premiação, né Edelar? Como foi o campeonato O resultado final? Olha, o campeonato foi muito bom Uma participação muito boa E não tivemos nenhum problema Tudo certinho Falando de problema Tá aqui o árbitro geral da prova Como foi o decorrer do campeonato? Correu tudo bem Não teve confusão nenhuma Não teve problema nenhum É, o mais importante desse campeonato Que eu achei é o seguinte O pescador se quisesse vir 100 vezes pescar Ele poderia À medida que ele fosse Pegando os peixes maiores Ele poderia trocar O maior peixe Quanto que deu, Edelar? 10 283 O Arion Representando a Fish House Que é um dos patrocinadores Arali Representando a Pesquito O Edelar, o Vale Verde E o Igor Que é o árbitro geral Cada um vai fazer a entrega Esse aqui É categoria Quinto colocado Rodrigo Weidner Esse aqui é o galho conhecido Nosso Já apareceu no Pesca Dinâmica Então Arali Representando a Pesquito Vai te entregar Arion Schultz O nosso pescador Também proprietário Diretor da loja Fish House Vai entregar O quarto colocado Para Fábio R. Schuba Esse é o terceiro colocado O Edwilson Pereira Não veio Representante Eu vou entregar Esse aqui Um molinete da Fish House Esse cartãozinho Vale quantas pescarias? 8 pescarias no Vale Verde 8 pescarias no Vale Verde Entrega para ele Senão você vai vir pescar No lugar dele E o troféu dele Parabéns Vai lá Vai pra foto Arthur Sely Filho O que vai ganhar Arthur? Troféu Um cheque de 500 reais Molinete da Pesquita Cadê o Arthur? Tá aí o Arthur Tá aí meu Falou Falei para você Deixar em segunda O primeiro colocado Neuri Moraes Que vai receber Um troféu Um cheque de 750 reais E mais uma Carretilha da Fish House Carretilha da Fish House Vamos lá Então parabéns Valeu Obrigado Vai lá Carião Tirar a foto Posso ficar com cheque? Opa Edelar Esse aqui nós temos que tirar a foto Tudo junto Foi o campeão né Vem lá Arali Vem Edelar E agora o troféu mais cobiçado O ganhador vai ganhar um cheque de mil reais Uma carretilha da Pesquita E esse lindo troféu Troféu Pesca Dinâmica E além disso uma pescaria comigo Que vai ser apresentada aqui na Edelar Exatamente Por que que você colocou a LG? Foi em minha homenagem? Exatamente Aquele lazarento que você pegou aí aquela vez O troféu lazarento Para o peixe lazarento de grande Tão grande aqui Quem que vai ganhar isso aqui? O Rogério Buar Filho Olha só Parabéns Quantos quilos deu o peixe dele? Pegou um pintado maior do que ele 10 quilos 283 Edelar Quanto mediu esse pintado? Olha Eu não tenho a fita métrica aqui Mas a medida está aqui Marcou Então vamos pôr aqui na frente dele Para mostrar aqui Foi aqui a medida Olha só É um baita de um pintado Dá um metro e pouco Como vocês estão vendo na foto A foto não está com boa qualidade Que foi reprimida Mas está aqui Parabéns Teu cheque de mil reais Se não quem vai entregar É o Edelar O senhor É o Edelar que entrega Teu cheque Só o cheque eu entreguei A carretilha E o lindo troféu E a pescaria Nós vamos marcar o dia A hora que vai ser aqui no Vale Verde Está ok? Aham E foi muito difícil pegar esse peixe? Foi Foi? Brigou bastante? Brigou Quanto tempo deu? 10 minutos Valeu a pena então participar Valeu É isso aí Vamos tirar foto de todo mundo junto aqui Que pegou o peixe O maior peixe do torneio inteiro Do Vale Verde Qual é a ideia para o ano que vem agora? É começar em novembro e terminar em abril Nós pegamos o inverno e agora vamos pegar o verão Vai comentar para o ano que vem Vai começar em novembro e vai terminar em abril E agora nós vamos para uma pescaria diferente Onde todo mundo pode praticar Principalmente as crianças que não tem muita prática É onde cuidar lá e as crianças vão pescar agora Exatamente Tem tanque cheio de peixe lá O que tem de peixe lá? Tilápia para as crianças Tilápia para as crianças e depois quem sabe a gente vai mostrar para a cuca, o arali, o arion e eu e os outros pescadores É isso aí Então vou usar uma isquinha, um soft bait aqui Vamos dar um pincho aqui, vamos ver quem sabe Vamos lá Primeiro arremesso, vamos ver o que acontece Normalmente a traíra você tem que arremessar mais nos cantos Esse horário do dia Não sei se o Gerson consegue pegar aqui o cardume de carpa passando aqui Então como eu estava dizendo, a traíra ela encosta mais no barranco E é o horário que está um pouco mais quente Então ela vem procurar as presas próximo ao barranco E de repente, ó, 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 tá batendo Vem cá menina Olha lá Um pouquinho do qualicato Ei garota Eu armei uma vara para o lado de cá do tanque, do pintado E resolvi jogar uma isquinha aqui, ó, para a traíra Primeiro arremesso, né? É, primeiro arremesso, ó Aí, ó Traíra bonita Calma menina O reino está trazendo o alicate lá, ó Aí, ó Cara, no primeiro arremesso já pegou uma traíra Ih, levei sorte de não me cortar É, ela está sem empate, hein? Está sem empate Tá, como é a primeira traíra, mais uma opção de pesca no Vale Verde Então aqui é o tanque de traíras e carpas no sistema Pesca e Pag E como é Pesca e Pag, essa nós vamos levar para o nosso quadro top culinária Que eu vou mostrar como preparar a traíra sem espinho Tira a foto Alessandra Olha, Alessandra, pode pegar o peixe assim, ó Daí ele não, ele não morde, não consegue nem fechar a boca, tá? Então vamos tirar o anzol Olha que lindos tilápias aqui, ó Essa tilápia aqui está no tanque do Pesca e Pag Se você quiser trazer o teu filho aqui nas férias escolares para ele aprender a pescar, se divertir Temos a tilápia que é exatamente para as crianças e também a tilápia para o pé frio Aquela pessoa que não pegou tilápia suficiente lá na pesca normal pode vir completar o samburá aqui Aqui no tanque de Pacu agora, ao meu lado aqui o Rodrigo e a Janice, são namorados Vieram até aqui o Vale Verde e a Janice teve a sorte de pegar um grande exemplar de Pacu Quatro quilos, né Janice? Nunca tinha pego um grande assim, foi legal tirar da água, foi legal puxar Uma experiência legal, gostei Bacana Rodrigo, você aconselha que o nosso telespectador venha até aqui com a família, enfim? Venha com namorada, venha com família, você vai gostar bastante, vai se divertir dessa E dá pra foto